A torcida organizada se reuniu neste bar, local tradicional de encontro dos palmeirenses em Pato Branco. Ver o jogo na TV não tinha muito interesse, porque só uma catástrofe. Nos resultados, poderia tirar o título do Verdão. O empate em um gol com o Cruzeiro sacramentou a conquista. A regra era comemorar. No público, a presença de ilustres torcedores como a avó Antônia, com 112 anos. Mas a celebração do segundo título consecutivo, o 12º Brasileirão do Palmeiras, tinha outro motivo. Prestar homenagem ao Ivair Kiefer, mais conhecido por Melancia, fundador da torcida organizada do Palmeiras e presença garantida nos eventos esportivos em Pato Branco. Melancia faleceu no início do ano, no dia 29 de janeiro, vítima de acidente automobilístico. As fotos ajudam a contar o quanto ele era fanático pelo Palmeiras. Quem puxou a frente para a festa foi sua filha, a Patrícia, também fanática do Verdão. Ficou muito emocionada, porque é devido a ele também que eu aprendi muita coisa na minha vida. Não tenho vergonha de falar que ele era autônomo pintor, e ele que me ensinou a ter educação que eu tenho hoje em dia. E por mim eu poderia estar fazendo homenagem todo dia, tanto que essa camisa aqui também fiz em homenagem a ele. A bandeira, como eu disse, também está escrito Eterno Melancia. E fiz até mesmo uma tatuagem em homenagem a ele, porque para mim ele foi muito especial. Ele me ensinou a ser a mulher que hoje em dia eu sou e com certeza vou dar ainda muito mais orgulho para ele. Vito André se considerava irmão de coração do Melancia. A parte do esporte não tinha onde o Melancia não participava. Aqui na cidade, se você falar do nome do Melancia, todo mundo conhece ele. E mais pela bondade dele, porque ele ajudava muitas pessoas. Uma pessoa maravilhosa que eu considero como irmão, que eu sempre... Eu não tenho o que falar dele, sabe? Tem, cara. Eu não tenho o que falar dele, sabe?